A instabilidade econômica parece não estar afetando o comércio. Uma pesquisa feita pela CDL Manaus revelou uma expectativa de alta no varejo, em torno de 2%. Até o próximo domingo, a movimentação pelas lojas do centro promete aumentar. Essa loja de roupas se preparou para o momento. A loja é repleta de novidade para que possa estar aqui hoje no dia dos pais, antecipamos, né? Então muitos filhos acabam antecipando o presente dos pais e o preço está bem bacana. E são elas que estão na preferência da maioria dos entrevistados pela pesquisa, seja pela variedade de opções, seja pelos preços bastante convidativos. Sim, com certeza, né? Os pais sempre preferem roupas, então é uma ótima escolha, né? E é mesmo! As roupas estão na preferência da maioria dos pais, seguidos de perfumaria, calçados, smartphones, relógios e artigos esportivos. Se a bebezinha do seu Josimar pudesse presenteá-lo, ele já sabe o que pediria a ela. Acho que ela me daria uma camisa, uma blusa, é isso. Nesse sábado não foi difícil encontrar famílias passeando pelas ruas da cidade à procura de presentes. O Pedrinho terá que dar presente em dobro, para o pai e para o avô de quem é muito próximo. Como é que você vai dar de presente para o vovô e para o papai? Não sei, tem que ser presente, né? Escondidinho. Mas para seu Marcondes isso não importa. O verdadeiro presente... Só ter ele com saúde desse jeito é o maior presente. Mas dia dos pais a gente sempre procura comemorar da melhor forma possível e estar com a família acho que é o maior presente que tem. Obrigado.